Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais novidades referentes ao nosso Clube do Coração, ao Esporte Clube Bahia e antes de começar esse vídeo peço aqui o seu apoio para que você possa ajudar e colaborar com o nosso projeto com SBTV. Muito prazer a todos vocês, eu sou Antônio Neto e está começando aqui mais um vídeo. Estamos quase chegando à marca dos 22 mil inscritos aqui no nosso projeto e eu conto com sua participação, com a sua ajuda. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro um comentário sobre os assuntos que vamos abordar nesse vídeo de hoje. Seria uma honra contar com você como um novo integrante aqui da nossa família. Agora sem mais delongas, vamos que vamos para as principais novidades com as informações necessárias para que você fique muito bem informado. Gente, o Bahia retornou aos treinamentos e se reapresentou para hoje começar a avisar a partida contra o Grêmio no próximo fim de semana lá em Porto Alegre. O Bahia viaja na próxima sexta-feira e treina a semana, semana cheia, para que possa ter uma evolução, um fator agregador ao longo desses dias, diferente do que a gente viu contra a equipe do Novo Horizontino e também do que foi contra a equipe do Brusque em casa. A gente espera ver um jogo muito diferente do Bahia em questões positivas, evidentemente, né? Então, trazer aqui para vocês, inclusive, a tabela da competição para poder refletir um pouco sobre essa partida contra o Grêmio, que representa muito para as nossas pretensões em retornar à elite do futebol nacional. Vencendo o Grêmio, iríamos a 59 pontos e garantimos uma segurança e a gente ficaria um pouco mais tranquilo para a 37ª rodada, que seria a penúltima rodada da competição. Então, a gente tem que ficar ligado, porque o esporte vencendo a próxima partida contra a equipe do Vasco pode colar na gente. Assim como o Vasco vencendo, pode passar o Bahia e jogar o tricolor de aço para a 4ª posição. Então, é imprescindível pontuar, mas, de forma específica, um triunfo será fundamental para encaminhar, de uma vez por todas, o acesso para a elite do futebol nacional. Lembrar vocês que o Ituano enfrenta o Criciúma fora de casa, lá no Heriberto Rilse. Esporte enfrenta o Vasco na Ilha do Retiro. O Grêmio enfrenta o Bahia na Arena do Grêmio. Cruzeiro enfrenta o Vila Nova fora de casa. Londrina enfrenta o CSA também fora de casa. Equipes que estão ali próximas, assim como o Sampaio Corrêa, que está ali contra a Chapecoense, dentro dos seus domínios. Tá certo, pessoal? Bom, análise feita agora, puxando para outra curiosidade, digamos assim, outra informação interessante para você ter aí a sua tarde dessa segunda-feira com curiosidades. O Bahia colocou aqui a nossa querida sócia Maria do Socorro Veloso, representando o Bahia lá em Marrakech. Muito bacana essa imagem lá no Marrocos. Essa é a torcida tricolor representando o Bahia no mundo inteiro, em todo canto do planeta tem torcida tricolor. Muito bacana ver essa representatividade. Então, olha aí, detalhe que o Bahia em árabe significa brilhante, por isso o nome do palácio. Inclusive, curiosidade, aqui no nosso vídeo, acabou de pintar, né? O brilhante em árabe significa Bahia. Que legal, pessoal, que legal, muito bacana aí. Um abraço para a Maria do Socorro, representando o tricolor de aço no mundo. Galera, o portal Sagres, Sagres Online, trouxe uma matéria lá do Atlético Goianiense, dirigente que acredita que o Atlético Goianiense pode faturar mais do que o Bahia com o Grupo City. A matéria aqui do Wendel Pasqueto, trarei para vocês a informação, vamos ler aqui um pouquinho o que temos para poder discorrer nesse vídeo de hoje. Mal no Campeonato Brasileiro e mais com as contas em dia, essa é a situação do Atlético Clube Goianiense. Tal cenário já foi descrito em diversas entrevistas pelo presidente executivo do clube, Adson Batista. E pode ser um atrativo para que o clube siga recebendo propostas de investidores em uma mudança de modelo de gestão para a SAF. Então temos a entrevista para o podcast Debates Esportivos. O diretor administrativo do Dragão, Marcos Egídio, responsável pela adequação do clube para se tornar SAF, revelou que o clube já recebeu algumas propostas. No entanto, a boa saúde financeira rubro-negra permite que todos os pontos sejam analisados, sem precisar sair correndo atrás de quem tem dinheiro para investir. Abre aspas, o momento certo para receber investimento talvez demore ainda. Não dá para ter certeza para que as coisas fiquem mais claras. Então, quem não precisa sair correndo atrás, não vai ter problema. Fecha aspas, disse o dirigente atleticano. Comparação com o Bahia. Recentemente o Bahia anunciou a venda, não anunciou a venda, anunciou a proposta oficial. Mais uma vez, pessoal, a gente traz aqui críticas para os portais de fora aqui de Salvador, da Bahia, do Nordeste, que não buscam se informar adequadamente com informações que fundamentem as suas matérias, que sejam pertinentes mesmo. Porque a gente fica procurando informações para discorrer, que realmente tragam veracidade sobre os fatos. E algumas coisas acabam ficando no meio do caminho. Não tem proposta, no caso, não tem uma venda anunciada. Tem uma proposta anunciada que está sendo analisada pelo Conselho Deliberativo. Então, o Bahia ainda não foi vendido para o Grupo CIT. Isso é um erro, um equívoco muito grande. Que tem vários clubes pelo mundo, inclusive o Manchester City da Inglaterra, com os valores divulgados chegam a 1,5 bilhão de reais por 15 anos. Outro erro, é 1 bilhão de reais, não 1,5 bilhão. 1 bilhão e 500 milhões. 1 bilhão e 500 mil. 500 milhões. Enfim, até me confundi. Então, é tanta coisa errada que eu até me confundi. Cifras que não empolgam o dirigente rubro-negro, que acha que o Atlético-Guinense pode faturar mais. Primeiro que já começa errado, não tem faturamento. É um investimento com relação ao que vai ser feito para pagamento de dívidas, para estrutura e para transferência de atletas, para comprar jogadores. Em até 15 anos. Mais um equívoco complicado com relação a essas aspas, não é verdade? Vamos lá. Abre outras aspas aqui. Com certeza, porque qualquer time que ficar 15 anos na Série A hoje, já tem 1,5 bilhão de receitas e patrocínios. A gente fecha a carta com 90 milhões, 100 milhões por ano. Então, já estamos no caminho. Destacou o Egito, que prega cautela quanto à relação dos clubes com novos investidores. Abre aspas. É preciso que as regras se tornem mais claras para que os investidores chegarem. Quando a gente fala do Bahia com 1,5 milhão, por exemplo, isso ainda não representa os investimentos que virão para o futebol brasileiro. Pode ter certeza que isso é o faturamento de um ano do Flamengo e que o Bahia nunca vai ter um time para brigar na ponta, porque 20 milhões por mês o Bahia vai brigar com o Goiás e o Atlético para não cair. Porque a gente sabe que fazer gestão com pouco e talvez eles não saibam fazer gestão com muito. Fecha aspas. É bizarro essas aspas aqui do Egito, né? É o Marcos Egito, né? Mais uma vez, pessoas com... Não sei se são mal informadas ou se isso é realmente inveja. É complicado a gente poder debater esse tipo de situação, porque pessoas com realmente péssimas capacidades de poder debater sobre o assunto, sem acesso à informação de qualidade, tem esse tipo de aspa, sem nenhuma fundamentação com relação ao tópico. Então a gente fica abismado com esse tipo de aspa, porque não acompanharam, evidentemente, o que foi proposto. É preciso, inclusive, entender essa última frase dele. Qualquer valor que for agregado a isso vai ser muito superior ao Bahia. Porque o investidor vai garantir essa receita e ele não vai colocar. O investidor não vai colocar esse dinheiro. Ele vai garantir 400 milhões de dívidas que vai assumir. Que acredito que não vai pagar. Isso vai para a recuperação judicial como o Cruzeiro. Depois que abre a SAF, joga na recuperação e paga no dia que quiser. Então, que tiver o recurso, pelo menos a metade que você tinha colocado no Bahia, o valor final vai ter mais do que o dobro de superávit ou lucro. Explicou o diretor Rubro Negro, né? Mais uma aspa maluca, né, gente? Acho que é isso que dá para poder falar sobre essas aspas aí do diretor Egídio do Atlético Goianiense. Pelo amor de Deus. Eu não preciso nem falar mais nada sobre isso aqui com relação às aspas dele, que não tem fundamento nenhum com relação a essas informações sobre o grupo City não pagar as dívidas, que vai fazer como aconteceu com o Cruzeiro. E a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Bom, para finalizar o vídeo de hoje, uma condição aleatória, mais uma curiosidade aleatória, de Higuaín vestindo o manto tricolor lá em 1987. Ele é esse aqui, ao lado do goleiro, o menorzinho, com a camisa tricolor naquela época. O nosso querido parceiro Ulisses Gama trouxe a informação de que a situação envolvendo o Higuaín, que foi esclarecida por um inscrito do canal dele, uma pessoa que está lhe acompanhando no Twitter, que é o seguinte, Higuaín, contaram para ele que ele morou em Salvador na sua infância, mas carece de uma informação que seja 100% verídica. A camisa do Bahia é uma homenagem do Clube Atlético Palermo, que homenageou o esquadrão. Então, isso é bem interessante, bem doido, né? Um dos caras que tem o seu nome marcado no futebol nacional, na história, com a camisa tricolor estampada. Inclusive, a matéria está aqui. Deixa eu trazer para vocês a matéria com relação a essa homenagem. El Orgulho. Vamos lá. Tantos conhecem a notícia dos jogadores argentinos mais famosos, mas poucos sabem, tem gravado em suas mentes a primeira vez que ele pegou uma bola. No futebol, papi em um campo no meio do Palermo, os irmãos Iguaí treinavam à tarde e jogavam todos os finais de semana. Aqui, o Palermo foi privilegiado, sou todo que viu Gonçalo Iguaim crescer, treinar e admirá-lo com o jogador. Era diferente, foi apenas 8 anos e fazer desenhos com a bola. Era tão pequeno e tão vivo a partir dessa idade, já servia o dom que ele tinha. Jogava por si mesmo, dava para ver o que gostava, jogava pelos companheiros e por todos que vinham jogar. Está aí algumas das matérias, algumas das aspas e, mais uma vez, fotos aí da camisa tricolor propagada. Não sei se é lá na equipe, se é aqui em Salvador, mas realmente fica aí bacana a observação, tá certo? É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau!